Eu quero amor, quero amor, quero, quero amor puro Me dá amor que eu misturo, feito a lua tão distante, tão presente Um amor solar que esquente Eu quero som, quero som, quero som cristalino Eu quero som feito silêncio de menino, feito o que é feito à mão Causa efeito perfeito Só o amor sabe o que eu quero Sabe ver sem que eu escreva Só o amor sabe o que eu quero Sabe ouvir sem que eu fale Só o amor pode me ver Eu quero amor, quero amor, quero, quero amor puro Eu quero amor que eu misturo Feito a lua tão distante, tão presente Um amor solar que esquente Eu quero som, quero som, quero som cristalino Eu quero som feito silêncio de menino Feito o que é feito à mão Causa efeito perfeito Só o amor Causa efeito perfeito Só o amor pode me ver Só o amor pode me ver Só o amor pode